Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo sobre o nosso conteúdo aqui, a nossa playlist sobre números complexos. Vamos lá dar uma olhada. Então beleza galera, mas antes de começar, para tudo e senta o dedo nesse like, se inscreve no canal, ativa as notificações e compartilha com a galera. Hoje a gente vai falar sobre potenciação, então a gente vai fazer potências de números i. Mas para isso galera, para fazer a potência de qualquer valor, não importa se ele é apenas o número i ou se ele é um número da forma que a gente está acostumado, o nosso z sendo a mais bi, então ele elevado a qualquer expoente. A ideia vai ser exatamente a mesma, tá bom galera? Então olha lá, o que eu tenho aqui? Eu vou usar as ideias iniciais, as ideias básicas que a gente tem sobre potenciação, certo? Se você perdeu algum dos nossos conteúdos, a gente tem aula aqui no canal sobre potenciação também, dá uma olhada aí. i elevado a zero, todo número elevado a zero a gente sabe que é 1 o resultado. i elevado a 1, todo número elevado a 1 é ele mesmo, então esse aqui é o próprio i. Beleza. i ao quadrado, pela definição de números complexos, a gente tem que isso vale menos 1, é a nossa definição, é o estudo inicial dos números complexos. i ao cubo, usando as propriedades, eu posso reescrever isso aqui sendo i ao quadrado vezes i, certo? Repito as bases, somo os nossos expoentes, eu voltaria a i ao cubo, sem problema algum. Então tá, usando os resultados que a gente tem acima, olha lá. i ao quadrado, ele vale menos 1. i, que é a mesma coisa que i elevado a 1, ele vale ele mesmo, i. Então, menos 1 vezes i, eu tenho menos i. Então, i ao cubo vale menos i. E i ao quarto, usando a mesma ideia, eu posso reescrever como sendo i ao quadrado vezes i ao quadrado. i ao quadrado vale menos 1, o outro também, isso aqui eu teria 1 como resultado. Olha lá, parece que começou um padrão. Olha para a nossa primeira resposta e olha para essa. Então, será que se eu fizer um i à quinta, eu vou ter a resposta sendo i? Vamos testar isso? Então, olha lá. Um i à quinta, eu posso simplesmente escrever ele como um i ao quadrado vezes i ao cubo ou i à quarta vezes i, tranquilamente, não é? Mas eu vou deixar sendo i ao quadrado vezes i ao cubo, usando os resultados iniciais. i ao quadrado, ele vale menos 1. i ao cubo, ele vale menos i. Então, menos com menos é mais, eu tenho i como resultado, assim como aquele primeiro. E isso vai se repetindo, galera. Ou seja, os nossos resultados, eles são cíclicos, eles são periódicos. Sempre vão se repetir. Então, esses quatro primeiros resultados de i elevado a zero, i elevado a 1, ao quadrado e ao cubo, eles vão se repetindo. sempre, qualquer potência de número complexo, eu vou ter esses quatro resultados. O resultado vai ser 1, ou i, ou menos 1, ou menos i. Esses são todos os possíveis resultados que nós vamos ter. Então, como que eu descubro, já que isso é um período, ele tem essa repetição de quatro em quatro termos, né? A cada quatro termos, eu tenho essa repetição. Então, como eu descubro quando eu tiver números maiores? Inclusive, igual o nosso exemplo aqui, né? Estamos aí no ano de 2021. Inclusive, vestibulares adoravam usar esse tipo de cálculo, né? Qual o valor de i elevado ao ano do vestibular adotado? No caso aqui, i elevado a 2021. Se ele repete de quatro em quatro aquele ciclo, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu expoente, que é 2021, e dividir ele por quatro. Por quê? Eu vou ver quantos ciclos ele se repetiu. E aí, eu olho para o meu resto. Por quê? O resto vai indicar o que passou daquele ciclo de quatro em quatro e continuou o nosso resultado. Então, olha lá. Eu tenho que cinco vezes quatro é vinte. Desce o dois. Não deu para dividir, acrescento um zero. Na resposta, desce um. Cinco novamente. Cinco vezes quatro, vinte. Eu tenho um como o resto. E é o resto que nos interessa. Por quê? O que está acontecendo nesse exercício? Aquele ciclo de quatro em quatro, ele se repetiu quinhentos e cinco vezes. Então, eu tenho quinhentos e cinco vezes acontecendo. i elevado a zero, i elevado a um, i ao quadrado, i ao cubo. Isso aqui se repetiu quinhentos e cinco vezes. Quinhentos e cinco vezes eu estive se repetindo. E após quinhentos e cinco repetições, eu tenho um i elevado a um, que é o resto que ficou da minha divisão. Ah, e se a divisão não tivesse resto? Eu teria um i elevado a zero, sem problema algum. A gente tem uma resposta para isso. Ou seja, i elevado a dois mil e vinte e um é a mesma coisa que i elevado a um. Então, todo o número elevado a um é ele mesmo. Então, isso aqui, a resposta é i. Então, i elevado a dois mil e vinte e um, ele vale apenas i. E isso pode ser usado para qualquer potência, pessoal. Quando a gente der um número grande, sempre divida por quatro e pegue o resto da sua divisão. Sempre a divisão pensando a divisão inteira, ok? Então, a potência, ela sempre vai ter aqueles mesmos quatro resultados. Vamos olhar isso aqui novamente. Sempre vai ser um, i, menos um e menos i. Então, basta fazer a divisão por quatro, que a gente sempre vai olhar para o resto e pegar quem ficou fora dessa repetição, beleza? Vejo vocês na nossa próxima aula. Até lá! Tchau, tchau! Tchau, tchau!